É, só porque eu sou negro. Fazer o quê, né? Aí, eu não acredito nisso. A emissora de TV não me deixou falar sobre o abaixo-assinado. Will, 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 Will. Você não aprendeu nada comigo nesses dois últimos anos, não é, rapaz? Além da letra da música de Barry Manila? Bem, eu falo da arte de negociar. Eu ficarei feliz em transmitir o que sei. Não, 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 não. Na última vez que você transmitiu alguma coisa, eu fiquei duas semanas de cama. Oi, rapazes. Tudo certo, tio Phil? Então, Will. Teve sorte lá na emissora de TV? Não, tio Phil, foi muito estranho. Eu estava a fim de explicar as coisas, mas o cara não queria ouvir. Eu não sei, foi como se... Como se rolasse algum... Algum tipo de discriminação comigo, sei lá. Puxa, queria tanto conhecer um advogado. O que você está falando? Me conhece? Você? É. Ah, não, tio Phil. Eu sei que você é um grande advogado, numa boa, mas é que você não vai ter tempo para ajudar a Raleigh a enfrentar o sistema. Antigamente você fazia isso. Você botava para quebrar naquela época. Mas agora... Ah, deixa pra lá, tio Phil, não esquenta, não. Vamos dar as mãos e ajudar nossos irmãos. Espere um momento, Will. Com quem conversou na emissora? Com o produtor chamado Howard, tio Phil. Está na hora de conversarmos com o Howard de novo. É isso aí. Ninguém destrata o meu sobrinho e fica sem levar o troco. Não, senhor, não fica bem. Eu vou entrar com tantas ações contra eles que eles vão ficar tontos. Demorou. Avante. Oi, gente. Will contou a novidade. Qual? Arrumei um emprego. Aleluia. Noé é o senhor. Vamos lá. Não, não. Espere um minuto, espere um minuto. Noé, todo dia que a minha filhinha arruma emprego. E vai fazer o quê? Ok, tentem adivinhar. Uma limusine vai me buscar e me levar em casa. Eu vou ganhar rios de dinheiro. E só vou ter que trabalhar uma hora por dia. Ai, meu Deus. Ela vai ser prostituta. Não, seu idiota. Você é a garota do tempo. Que barato. Vamos lá, tio Phil. Fico surpreso. Eu nem sabia que tinha se candidatado ao emprego. Não me candidatei. Devo tudo ao Will. Você me chutou quando eu estava na pior. Will me estendeu a mão e me levou até a emissora para conhecer Trevor Collins. E aí, quando eu estava lá, Howard me ofereceu um emprego. Eu amo o Howard. Peraí, tio Phil. Já esqueceu que o Howard é o inimigo? Calado, Will. Howard é um santo. Ele operou um milagre. Hillary está trabalhando. E com sorte, ela sairá da minha casa antes que eu morra. Querida, me fale sobre esse Howard. Ele gosta de cashmere. Calton, maninho. Como é que funciona esse lance de negociação? Pule num pé só e diga, Calton é o rei. Eu tenho uma ideia melhor. E se eu apertar o seu pescoço até você chorar? Viu? Já está negociando. Vocês são demais. Sempre pensando na minha segurança. Ah, qual é, Hillary? Família é pra isso. Eu sei que jamais passaríamos pelo segurança sem você. Eu não entendi. A gente já esperava isso. Oi, Carla. Alguma ligação? Vamos invadir agora. Eu vou exigir que me ponham no ar. Will, todo aquele molho de pimenta finalmente afetou seu cérebro. Olha, existe um modo certo de negociar e um modo errado. Observe o jeito certo. Oi, gostaria de falar com o Howard. Seu nome? Ed. Ed Murphy. E eu sou Whitney Houston. Whitney, escuta. Você parece uma mulher muito inteligente. Então eu vou direto ao assunto. Will, precisa mentir para conseguir o que quer. Não viu a convenção dos republicanos? Calton, se eu descer daqui de cima, eu te quero. Olha, é o seguinte. Eu preciso de 30 segundos no ar para explicar porque o centro de lazer não deve ser demolido. E eu não me importo invadir o estúdio se for necessário, valeu? Deixe-me ver se eu entendi. Você quer tumultuar o estúdio, interromper o noticiário ao vivo e comprometer a credibilidade desta emissora. É isso. E vai precisar de um terno?